Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje o nosso vídeo vai ser especial porque é homenagem ao dia das... Crianças! Crianças! E o nosso aniversário. E o nosso aniversário é quando? Dia 20 e dia 23 de outubro. E essa é a minha criança preferida, a Isabela. Quantos anos você tem, Isabela? 6, eu vou fazer 7. E o vídeo, a gente vai reagir a desenhos e programas infantis. A Isabela vai me mostrar alguns programas que ela gosta de assistir. Né, Isabela? Mas eu sei qual é? Não. É surpresa. Então vocês vão ver aqui a minha reação, se eu gostei, se eu não gostei. E além disso, eu vou mostrar pra Isabela alguns programas que eu gostava de assistir quando eu era criança. E aí ela vai dizer se ela gosta ou não. Mas ela sabe qual é? Não. Tudo surpresa. Então vamos lá começar o vídeo. Nós tiramos para o ímpio, não foi Isabela? Não foi. Quem foi e ganhou? Você. Então eu vou começar mostrando pra Isabela um programa que eu gostava de assistir quando eu era criança. Especialmente nas férias que eu vinha, né? Porque onde eu morava eu não pegava o canal futura. Então esse programa era mais especial pra mim por causa disso. E que é o Teca na TV. A reação mais antiga ali dos anos 2000, bem no começo dos anos 2000. Esse episódio de 2004. E vamos ver se a Isabela vai gostar ou não. Vamos assistir um pouquinho, Isabela? Vamos lá. Veio a amiga dela com o namorado da sua amiga. Bonito ou feio, Isabela? Feio. Feio? Feio. Achei feio. Feijão? Feijão! Nossa, gente. Que sem graça. Eu acho que eu tô achando sem graça nisso. Tá achando sem graça? Por quê? Vai, olha, dá pra ver, primeiro dá pra ver, né, que a Teca que tá falando com a formiga e aquele outro boneco, ele... A gente sabe que é feito, né, quem? É feito de material até pra fazer casa, né? É feito de material, é. Tá vendo? As crianças de hoje não são bobas mais. Você que pensava que a formiga falava sozinha, tá vendo? A Isabela sabe que não é. Porque a câmera aproximou perto da aranha e dava pra ver que ela tava com a mão dentro da aranha. Então, isso aí não é uma aranha, é uma formiga, né, mas... É uma formiga, gente. É uma formiga, Maia. Agora ela vai ensinar a fazer, ó. Olha aí, ó, como é que faz, ó, com latinha de queijo. Latinha de refrigerante. Latinha. Ou coca cola. Ou cerveja, né? Tu acha que tu ia conseguir fazer, Isabela? Não. Não? Não. Não é muito boa artista? Eu não consigo, eu não consigo fazer nenhum. Não consegue fazer nada de negócio de artista? É, mas... Então, mesmo. Então, o negócio é falar, né, Isabela? Fala o dia todinho, né? Ai, não. É, eu falo em duas a duas horas. Em duas a duas horas. É verdade. Qual mais bonito? Nenhum. Nenhum? Minha nossa, isso aí tá muito sem graça. E eu acho que esse desenho não é tanto pra criança, que falar de casar. Você já viu uma criança que namora? Não, não vi. Nenhuma criança que namora. Não vi criança que brinca e estuda. Porque aí não pode casar primeiro, né? Porque se não, aí vai que não combina com o outro. Tá vendo, gente? A opinião da pessoa, sete anos. Não, eu não tenho sete anos. É, mas tem quase. Ei, eu acho que antes tem que estudar. É. Estudar, estudar quando tiver assim na faculdade. Aí depois esse negócio que eu disse, relacionamento. Pô, eu também acho, né? Vamos pro próximo? Sim. Agora é a vez da... Isabela. Ela agora vai mostrar um programa que ela gosta de assistir pra eu reagir. Qual é o programa que você escolheu pra mim? Que tal da cultura. Que tal da cultura? Já gostei, viu, gente? Porque TV Cultura faz parte da nossa vida, né? Desde lá dos anos 70, vem fazendo programas pra criança. Ah, vai em coisa 70, né? Aham. É, dos anos 70. Isso daqui é de 2012 a 2015. É, 2012 a 2015. A 2016, é, a 2016. Pronto. É de 2011 a 2016. Ótimo. Bem na geração da Isabela. E aqui esse problema que a gente vai assistir é dia 6 de novembro de 2012. Ótimo. E o que que fala o que tal da cultura? Sim, tal da cultura é uma coisa misturada. Aprendizado e... E o divertimento da criança, né? O divertimento da criança. Ele passa desenho dentro do programa ou não, né? Não. Eu não sei se ela vai gostar. Não sei se ela vai gostar muito. Será que eu vou gostar? Vamos saber agora, né? Vamos lá começar. Eles são palhaços, né, Isabela? Sim, são palhaços do aprendizado. Ah, sim, sim. E aí, gente, o penteado dela mesmo. Acho que ela já foi nesse salão aí. Ah. Com outro homem. Sei lá. Ah, é mesmo. Agora que eu tô vendo. Porque o penteado dela é aquele que tá lá embaixo, né? Então, porque eu falo um negócio. Tem um penteado de menina ali. E ele disse que não pode menina. Não pode menina. Só pode menino ir lá. Sim. Porque ele só coloca cabelo de menina. Gente, presta atenção lá em cima. Isso ali é penteado de menina. Ah. Tá muito sem sentido. Agora eu só digo uma coisa. É difícil fazer um programa pra agradar a Isabela. Porque a Isabela tem os olhos muito atentos. Ela já é de cara. Ela viu que é barbearia. Já é de cara. Ela percebeu que lá não frequenta meninas. E ela viu de cara que no cenário tinha coisas de cabelo de mulher. Né? Gente, quem tá achando maluco, bota aqui nos comentários. Porque tá muito maluco. Muito maluco. Bote aí nos comentários. Você também concorda com a opinião da Isabela. Tá? É porque eu sou desatenta, Isabela. Eu nunca observo os detalhes das coisas. Pra quem não viu, ali, quando virar a câmera, eu vou mostrar. Ó. Tá vendo ali, ó? Ali, ó. O mesmo penteado dela é o penteado de menino. E eu não tinha notado isso. Isabela. Eles são muito doidos, sabe? Tem muita coisa engraçada, né? Sim, demais. Tem muita coisa de um ouro. Ele não sabe nem vestir a bata do cabeleireiro. Ah, agora ele acertou, Isabela. Tu consegue rir desses programas? Não. Não. Pra mim, um tente não rir. Tu tente não rir. Tu tenta não rir do programa. Mas tu acha engraçado alguém no ar, né? Não. Um tá desenhando e o outro mexe na máquina e invenções dele. E ele já fez muita invenção nessa máquina? É a máquina do futuro. Uh, legal. A gente vai pra outro lugar, vai pro futuro, tipo, futuro. Vai, vai, vai. Elas vão criar um clube das meninas porque os meninos não querem brincar com ela. Não. Aí os meninos não podem entrar. Hum, gostei. Tu queria ter um clube só de meninas? Não tenho. Tu tem um clube só de meninas? Tenho lá na sala de meninas. Tu não tem uma sala própria pra meninas. Hum, rosa. Amei. É, maravilha. Gostei da letra, tá bonito. A letra tá bonita, mas o cartaz não tem que ter. Clube das meninas. Meninos não entram. Ah, clube da Luluzinha. Clube do quintal das meninas. É um programa interessante, tem muita história, tem muita piada, foca muito no humor, né? Que é pra divertir as crianças. Isso aí é bem infantil. É, bem infantil. A Isabela aprova? Claro, claro, né? Eu aprovo também, apesar de eu não ter visto até agora nada que ensina muita coisa pra criança. Mas é ok, tudo bem. Pra divertir, tá ok. Agora é a minha vez. Eu vou apresentar mais outro programa pra Isabela. Ela falou de TV Cultura. Esse programa eu também assistia na TV Cultura. Quando eu era criança. Era meu preferido ainda mais do que a Teca. Porque ele conta histórias bastante regionais, sabe? Da nossa cultura mesmo, nosso folclore. E é tudo em bonecos, né? Em fantoches. E eu achava o máximo. Ficava torcendo pra quando chegava a hora que eu ia abrir a TV e assistir. Tomara que a Isabela goste também. Vamos lá? O que é uma mula? Mula sem cabeça é um burro, né? É um burro sem cabeça. Um burro sem cabeça. Ai, meu Deus. Ela já é burra sem cabeça, sem cérebro. Não sei o que é. Só porque ela ficou burra. Porque se ela não fosse burra, ela ia ter entendido, né? Se mula sem pé, podia ser uma coisa mais... Porque a mula já é um burro. Eu vou colocar mula sem pé, não sem cabeça. Ou pode ser mula sem braço, né? Nossa, meu Deus do céu. Essas coisas do Florentino são uma lenda realista. Isso aí é realista? Sim, né? Quem conta é o povo. Essas histórias são muito antigas. Vem passando de pai pra filho. Pai contra o filho. Filho contra o filho. E aí vira uma lenda. Não é só acredito? Eu acredito. Eu do começo na mula sem cabeça. Olha, minha gente, eu sou... Eu acredito em um lobisomem, pra quem não sabe. Eu acredito também. Acredito. Noite de sexto, hoje. Ontem. Sexta-feira, lua cheia. Tava cheio de lobisomem. Bora, minha filha. Rápido. Senão tu vira mula sem cabeça, teu filho se queima. É. Rápido, minha filha. Gente, a mão da conversa. Mãe Deus, essa conversa é igual eu. Que coragem. Posso deixar isso mesmo. E a Isabela teria coragem pra quebrar o encanto da mula sem cabeça? Não, ele vai. Eu quero encanto. Ah, não. Meu encanto é nas pessoas. São muito bonitas. Um pouquinho de leão pra vocês. Ah, professora. A professora tá morrendo. Ela é um encanto, né, gente? Comenta nos comentários. Ela é um encanto. Comenta nos comentários. Caraca, ela vai descobrir agora? Ai, meu Deus. Vai virar a mão nessa cabeça. Não quer nem ver. Medo. Eu tô com medo. Ela passa as cindidas. Eu tô com medo. Eu tô achando interessante. Eu tô na nota 10 por enquanto. Eu também dou nota 10. Quando eu tô achando... Faz atenção, mãe, dessa merda. O que tu ia fazer, Isabela? Então, uma bicha. Eu ia subir em cima da árvore e ia pegar um pau da árvore e tacar em cima dela. Isso. Vai matar a mão nessa cabeça. Ela ia queimar o pau. Ela ficou presa, Isabela. Meu Deus. Meu Deus. Chama o compadre, minha filha. Chama o compadre. Ai, gente. Você vai pegar o pau? Pega uma faca e taca nela. Pega uma faca e taca nela. Chama o compadre pra trazer uma faca. Ai, Isabela. Ai. Meu coração. Ainda bem que esse é um filme. Se eu morrer na vida real, eu já tinha caído dura no chão. Eu tinha empartado. E me matar. Isabela, qual nota tu dá? 100. Não sabe. 100. Nota 100. Ótimo. Então, ela tá aprovada. Vale. Agora vamos para o último programa, que na verdade é um desenho, né? Acabei de descobrir qual é. A Isabela gosta de assistir esse desenho desde que ela era pequena, né? Era Isabela. Me lembro dela assistindo. Que é a Peppa Pig. Que eu acho que toda criança hoje gosta. Mas será que eu vou gostar? Tu acha que eu vou gostar, Isabela? Ah, eu já ganhei não. Isso aí não. Vamos lá, né? Ele viveu. Ele não ficou sem enxergar. Igual eu, gente. Tristeiro. Não, ele fica cego. Totalmente cego. Totalmente. Pegou o ar. Ai, que eu detesto esse som. Obrigada. Eu também. Meu voz ranta, sabe? É a mesma coisa. A Peppa também está aprendendo as coisas. Parece que ela tem 4, 5 anos. Mas essa é a intenção. Porque ela é criança igual as crianças que assistem a ela. Ela vai aprendendo junto com as crianças. Ai, mas eu detesto esse som. Então, a nota por enquanto está sendo quanto? Sete, por enquanto. Nossa. Exigente. Exigente, né? Eu fiz esse exame. Pra que eles se derrubarem no chão e com essa rima? Bom, eu vou dar agora o meu veredito. Bom, todo mundo fala mais desse desenho. Todo mundo fala, Isabela. Todo mundo fala. Mas assim, eu acho um desenho... Tá na moda. É, é um desenho que está na moda. Toda criança assiste. Mas, ó... Óbvio que os adultos vão enxergar muitos defeitos. Mas pra uma criança, tá ok, gente. É um programa infantil. É um programa que vai contar histórias pelo olhar da criança. Então, ok. Sem nada de mais. Vou ter que assistir mais pra ver realmente se é ruim dessa forma. Como as pessoas falam. Ou não. Mas esse eu achei ok. Consegue aprender alguma coisa com ele? Não, né? E ela perguntou... Porque eles caíam no chão e rir. Todo fim dos vídeos, eles caíam no chão e rir. Por quê? Eu também sei muito. Cada geração tem um programa preferido. A Isabela gostou mais de quê? Da Teca ou do Catalendas? Do Catalendas. Ah, e eu vou dizer. Do Quintal da Cultura ou da Peppa? Do Quintal da Cultura. Eu acho... Não sei. Eu achei médio os dois. Não sei se eu consegui... Ah, mas que nota que fica o Quintal da Cultura aqui? Sabe o que... Quer dizer que eu gostei mais da Peppa? Gostei mais da Peppa? Não, é mentira, gente. O Quintal da Cultura é muito... Os dois que eu vim... Eu vou colocar aqui no comentário, tá? Tá, vocês colocam no comentário qual dos quatro. Respegue Isabela. E se você respegue e você botar hashtag Isabela e botar a nota que você quer, aí bota a hashtag Isabelle e bota o número que você dá, né? Aí nós vamos saber. Você vai dizer a nota que você dá para os quatro aqui que a gente viu, né? É quatro. E quem é que... É, você já viu quatro. Aí você vai dizer nos comentários qual é o que você mais gostou. Se é os desenhos antigos ou se são os novos. Né, Isabela? Sim. Você vai dizer se você achou ou não achou. Ele bem fofinho. Comenta nos comentários se você achou rico e fofinho, tá? Agora a gente também pede para você compartilhar esse vídeo com outras pessoas. A vovó, a mamãe, o filho, não sei o marroquê, não sei o marroquê. É. Ativar as notificações para que o YouTube lembre você para que tem vídeo novo, né? Porque toda semana tem vídeo novo. Toda semana tem vídeo novo, não tem, Isabela? Sim, pessoal. E aí você tem que ativar as notificações, porque senão o YouTube não avisa você e você perde as novidades daqui, tá bom? Então o nosso presente é você deixar o quê? Um like. Um like nesse vídeo. Ah, e também tem que inscrever no Instagram, no Facebook e... No Twitter. E no Twitter. Ótimo. Muito legal. Vamos dar um beijo? Beijo. Beijo. Espero que vocês tenham gostado. Tchau. No Instagram. No Instagram. Mas de novo, vai. Hoje a gente vai gravar um vídeo especial para o Dia das Crianças. Eu tenho aqui minha companheira Isabela. Eu tenho um futuro. É. Eu tenho uma sala própria para meninos. Aí fica só tu e os teus colegas. Aqui, para quem não sabe, tem sala de arte, tem sala de jogos. Não vou fazer a propaganda da escola da Isabela, que a escola não está patrocinando a gente. E aí fica só tu e a escola não está patrocinando a gente.